Deus é poderoso para fazer muito mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. Amém? Aleluia! Senhor, eu quero abençoar agora a vida das crianças, meu Pai. Que eles tenham um tempo especial de aprendizado contigo, Senhor. Ó Deus, que a mente deles seja cativa à Tua obediência. Para Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Abra a sua Bíblia em Filipenses, capítulo 4. As crianças estão liberadas. As crianças estão liberadas. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4. A carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4. Amém. Todos encontraram? Quem não encontrou, diga misericórdia. Eu não encontrei um ensaio, Senhor, tenha misericórdia. Senhor, tenha misericórdia. Amém. Amém, irmãos? Filipenses 4, todo mundo encontrou. Versículo 6. Filipenses 4, capítulo 6. Eu quero perguntar para você. Preste atenção aqui. Você tem alguma necessidade? Você tem alguma necessidade? Sim ou não? Sim ou não? Não só uma. Quem tem uma, pelo menos, levanta a mão. Quem tem pelo menos uma necessidade, levanta a mão. Amém. A Regina e a Dade não têm nenhuma necessidade. A Regina e a Dade não têm nenhuma necessidade. Levanta a mão também, né? Ok, irmãos? Todos nós temos muitas necessidades. Todos nós temos muitas necessidades. E sempre que uma necessidade é suprida, outras necessidades, às vezes, aparecem, não é verdade? E quando uma necessidade é suprida, outra necessidade se apresenta. Mas nessa noite eu quero falar sobre Deus como a nossa fonte. Amém? Mas hoje eu quero falar sobre Deus como a nossa fonte. Diga assim, não, a nossa fonte. A nossa fonte. Diga, Deus é a minha fonte. Diga, Deus é a minha fonte. Se você crê nisso, fala, sem medo. Deus é a minha fonte. Amém? Amém? Filipenses 4, versículo 6. Filipenses 4, versículo 6. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. E a paz de Deus, que passeth all understanding, shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. Agora vamos para o versículo 10. Agora vamos para o versículo 10. Ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhas lembrado, mas não tinhas tido oportunidade. Mas eu rejeitava no Senhor muito, que agora, ao final, seu cuidado de mim hath flouriçado novamente, onde você também está cuidadoso, mas você perdiu oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Não sei estar abatido e sei também ter abundância em toda maneira, em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Eu sei tanto como ser abatido e eu sei como a padecer. Em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fome e a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Eu posso fazer todas as coisas em Cristo que me fortalece. Que Deus abençoe a sua palavra nos nossos corações. Que Deus abençoe a sua palavra nos nossos corações. Ó Deus, que não estejamos aqui preocupados com nada, Senhor. Mas que o Teu Espírito traga a Tua paz Sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Primeira coisa, queridos, que o apóstolo Paulo... Quero que você saiba sobre o apóstolo Paulo. É que ele era um homem muito culto. Ele conhecia, ele sabia muitas coisas. Ele havia estudado, ele falava vários idiomas. Ele também era um estudante da Palavra de Deus. E ele perseguiu os cristãos. Até o dia em que ele teve um encontro pessoal com Jesus. Até o dia em que ele teve um encontro pessoal com Jesus. E daquele dia em diante, ele passou a servir a Jesus. E daquele dia em diante, ele começou a servir a Jesus. Então, eu posso dizer que a vida de Paulo tinha duas partes. Então, eu posso dizer que a vida de Paulo foi dividida em duas partes. Antes de Cristo e depois de Cristo. Antes de Cristo e depois de Cristo. É interessante que até antes de Cristo, muito provavelmente... Ele tinha uma vida financeira muito boa. Mas depois que ele aceitou a Cristo. Ele dedicou a sua vida completa para servir a Jesus Cristo. E ele não tinha mais uma morada fixa. Ele viajava, ele plantava igrejas. Ele viajava e plantava igrejas. E ele, em suas viagens missionárias, ele plantou esta igreja. E através de suas viagens missionárias, ele plantou esta igreja. A igreja em Filipos. A igreja em Filipos. Por isso, então, depois, quando ele já não estava mais lá, ele escreve esta carta para os filipenses. E é por isso que quando ele não estava mais lá, ele escreveu esta carta para os filipenses. Um dos propósitos principais porque ele escreveu esta carta. E um dos principais propósitos por que ele escreveu esta carta. Está neste capítulo. É neste capítulo. Porque neste capítulo, ele agradece uma oferta financeira que aquela igreja entregou para ele. Porque neste capítulo, ele dá obrigado por uma oferta financeira que aquela igreja entregou para ele. Ele já não estava mais lá. Ele não estava mais lá. Mas a igreja, pelas mãos de um irmão chamado Epafrodito, Ele, então, pelas mãos desse irmão, foi entregue uma oferta para Paulo. E é interessante que aqui ele escreve a carta, ele fala muitas coisas. Mas ele está agradecendo a oferta. E uma das coisas mais importantes nessa oferta, É que entre todos os que Paulo evangelizou, E que Paulo plantou igrejas entre eles, Eles eram os mais pobres. Mas eles abriram seu coração, E abençoaram Paulo. E abençoaram Paulo. E é muito interessante, Paulo agora escrevendo de volta para eles. E é muito interessante, agora Paulo está escrevendo de volta para eles. Paulo fala de muitas coisas. Paulo fala de muitas coisas. Mas eu quero falar somente sobre algumas coisas. E a primeira coisa é um dos conselhos que Paulo fala para eles. Principalmente porque eles eram muito pobres. Especialmente porque eles eram muito pobres. Quando nós temos muitas necessidades, Nós temos, geralmente, o hábito de ficarmos mais ansiosos. Mas isso não quer dizer que somente quem tem necessidades financeiras ficam ansiosos. Todos os tipos de necessidades nos levam a ter a ansiedade como um comportamento natural. Todos os tipos de necessidades nos fazem nos ansiosos como um comportamento natural. Se você simplesmente não tem paz, você fica ansioso. Se você, de repente, não tem trabalho, mesmo que você tenha algum dinheiro no banco, você fica ansioso. Se você não tem nenhum trabalho, mesmo que você tenha dinheiro na banca, você fica ansioso. Se você tem o desejo de fazer uma viagem e não está conseguindo fazer essa viagem por alguma razão. Se você tem um desejo de fazer uma viagem e você não pode fazer essa viagem por uma razão ou outra. Você pode estar ansioso. Se você quer que a sua filha se case. Se você quer que a sua filha se case. E ela já passou dos 25 anos. De repente, você pode ficar ansioso. Se o seu filho já tem 28 anos e ainda mora na sua casa, você pode ficar ansioso. Se o seu filho já tem 28 anos e ainda mora em casa, você pode ficar ansioso. Mas também, se o seu filho é muito jovem e resolve se casar, você também fica ansioso. Mas também, se o seu filho é muito jovem e decide se casar, você vai ficar ansioso. Eu só estou trazendo esses exemplos. Para você entender que qualquer coisa pode nos gerar ansiedade no coração. É ou não é verdade? Mas qual foi o conselho de Paulo? Paulo disse, não estejais ansiosos por coisa alguma. Agora eu pergunto para você. É fácil não ficar ansioso? Quantas vezes nós ficamos ansiosos? Irmãos, é muito importante nós entendermos o que ele está dizendo. Eu não estou falando simplesmente de entender, mas de fazer disso um hábito de vida. Paulo não é o único que fala para não ficarmos ansiosos. Em Mateus, Jesus também fala, não fique ansiosos. Em Mateus 6, ele diz, pelas coisas deste mundo. O apóstolo Pedro também diz, não fique ansiosos. O apóstolo Pedro também diz, não se preocupe. Por que eles falam para nós não ficarmos ansiosos? Por que nós temos uma tendência natural de estarmos em ansiedade? Porque nós temos essa tendência natural de sempre estar ansiosos sobre coisas. Agora, o que eu posso fazer então, pastor? A primeira coisa que nós devemos fazer, eu não digo a primeira coisa, mas a coisa que nós devemos fazer todos os dias. É que Paulo, ao mesmo tempo que ele fala para não estarmos ansiosos. Ele traz uma solução para nós. Qual é a solução que ele traz para nós do versículo 6 de Filipenses 4, irmãos? Ele diz, antes, antes, ou seja, ao invés, no lugar de ficar ansioso. Em verso 6, ele diz, but in everything, before, in place of being anxious. Ele diz, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Ele diz, in everything, by prayer and supplication, with thanksgiving, let your requests be made known unto God. Ele está dizendo que, ao invés de ficarmos ansiosos, nós devemos falar com alguém. Então, ele diz, instead of being anxious, we should talk to someone. Quem é esse alguém? Who is this someone? Deus. Nós devemos falar com Deus. Nós devemos chegar aos pés do Senhor. Nós devemos ir aos pés do Senhor. E dizer para Ele quais são as nossas necessidades. Eu, faz muitos anos, quando eu aprendi isso. Mas eu ainda estou aperfeiçoando. Mas eu ainda não cheguei lá. Mas eu posso garantir para você. Mas eu posso garantir para você. Que muitas conquistas já foram realizadas. Irmãos, em muitos momentos da minha vida. Eu tive que me derramar aos pés do Senhor. Existem momentos na sua vida que não adianta você conversar com a sua esposa ou com o seu marido. Eu não estou dizendo que você não deva conversar. Você deve conversar. É importante conversar. Mas é importante que Deus conheça as suas necessidades nos mínimos detalhes. Você entende o que eu estou dizendo? Tem muitas pessoas que não gostam de incomodar a Deus. Tem muitas pessoas que não gostam de incomodar a Deus. Pensam que Deus está muito ocupado para atendê-lo. Ou ele pensa que Deus é muito pecador e Deus não vai atender. Ou talvez eles pensam que eles são muito pecadores e Deus não vai atender a tempo. Outros pensam que Deus não vai atender a tempo. Deus está sempre pronto para ouvir as nossas palavras. Mas Deus está sempre pronto para hearken a nossas palavras. Abra sua Bíblia em Isaías 64, versículo 4. Abra sua Bíblia para Isaías 64, versículo 4. O que diz em Isaías 64, versículo 4? O que diz em Isaías 64, versículo 4? Deus só ouve aos mais bonitos, assim como o pastor e o Lamar. Deus só ouve aos mais bonitos, assim como o pastor e o Lamar. Deus ouve aos mais bonitos, assim como o pastor e o Lamar também, irmãos. Deus ouve aos adultos. Deus ouve aos adultos. Deus ouve aos adultos que têm 80 anos de idade. Deus ouve aos adultos que têm 80 anos de idade. Deus ouve aos adultos que têm 10 ou 15 anos de idade. Nós pensamos que as crianças não ficam ansiosas. Nós pensamos que as crianças não têm nenhuma ansiedade. Mas, claro, que ficam ansiosos. Adolescentes ficam ansiosos. Adolescentes ficam ansiosos. Onde será que eu vou fazer a minha universidade? Onde eu vou ir à universidade? Qual será o curso que eu vou fazer? Outros adolescentes estão preocupados. Será que eu vou conseguir me casar? Outros adolescentes estão preocupados. Será que eu terei um bom esposo? Uma boa esposa? Quando eu era adolescente, uma das minhas maiores preocupações Era, será que eu serei capaz de sustentar a minha família? O meu pai sempre assustava a gente, né? Principalmente quando ele chegava do supermercado. Ele chegava com a cara de triste, de revoltado, né? Por isso que é importante chegar do supermercado alegre, né? Alegre. E dando glória a Deus. Graças a Deus que eu pude comprar o arroz, eu pude comprar o feijão. A carne, né? Seja lá o que você quer. Então, eu ficava pensando, nossa, o preço já está tão alto que o meu pai fala. Então, na época que eu me casava, está muito mais caro. Eu não sei se eu vou conseguir. Aí eu me casei. Aí foi fácil, né? Aí depois veio o primeiro filho. Não estava tão difícil assim, né? And it wasn't that hard, you know. Zoom, mais zoom, né? One more child. É mais zoom, né? It's just one more. Três, oh maravilha. Now three, how wonderful. Aí quando a Dalit nasceu, irmãos. But when Dalit was born, brothers. Aí eu parei. And then I stopped. Não vou dizer porquê. I'm not gonna say why. Mas veja o que diz Isaías 64, 4. Well, look what it says in Isaiah 64, verse 4. Eu quero que você olhe você mesmo neste versículo. Eu quero que você diga onde você está neste versículo. Eu quero que você diga onde você está neste versículo. O versículo diz, porque desde a antiguidade. O versículo diz, For since the beginning. Não se ouviu. Of the world men have not heard. Nem com os ouvidos se percebeu. Nem com os olhos se viu. Neither hath the eye seen. Um Deus além de ti. O que opera a favor daquele que por ele espera. Quem é você neste versículo? Quem é você neste versículo? Quem é você neste versículo? Eu sou aquele que espero no Senhor. Eu sou aquele que espera no Senhor. Diga eu. Eu sou aquele que espera no Senhor. Eu sou aquele que espera no Senhor. Você pode dizer isso. Do seu coração. Será que você está preparado? Será que você espera no Senhor? Aí Paulo diz, voltando para Filipenses 4. Porque quando nós falamos ao Senhor. Nós temos que esperar no Senhor. Se você já falou com ele. Espere por ele. Se você já falou com ele. E espera nele. No versículo 7 de Filipenses 4. O que diz o versículo? O que diz o versículo? Diz a paz de Deus. A paz é de quem, irmãos? É de Deus. Olha só. Deus é o que vai atender o seu pedido. Deus é o que vai responder a sua oração. Ele vai responder a sua oração. E Ele mesmo é quem trará paz ao seu coração. Olha que maravilha. Não é maravilhoso isso? Não é isso maravilhoso? Ele é o autor. Ele é a fonte de todas as coisas. Ele é o autor. A fonte de todas as coisas. A paz dele não é como a paz. Qualquer paz. Sua paz não é como qualquer paz. Mas é uma paz que ninguém pode compreender. Mas é uma paz que ninguém pode entender. De repente você está ansioso. Talvez você está ansioso. Mas aí você falou com Deus. Ele enche o seu coração de paz. E as pessoas olham para você e dizem. Como é que você pode estar nessa situação e nessa paz ao mesmo tempo? E as pessoas olham para você e dizem. Como é que você pode estar nessa situação e ter paz ao mesmo tempo? Porque a paz de Deus excede. Ela vai além de todo entendimento. Mas Paulo fala uma coisa muito interessante aqui, irmãos. Depois ele fala, ele dá alguns conselhos para os irmãos, mas... Mas aí no versículo 11... Ele começa a falar de uma coisa que me chama muito a atenção. Ele começa a falar de uma coisa que realmente me chama a minha atenção. Ele agradece aos irmãos por se lembrarem deles. Ele dá graças aos irmãos por ter lembrado a ele. E enviarem aquela oferta. Ele diz, não digo isto por causa da minha necessidade. Ele diz, não digo isto por causa da minha necessidade. Mas o que ele diz? Por que ele está dizendo? Mas por que ele está dizendo isso? Ele diz... Aí ele explica. Ele diz assim... Porque eu já aprendi. Preste atenção. Eu já aprendi. Porque eu já aprendi. O que foi que Paulo aprendeu, irmãos? Ele já havia aprendido a estar feliz com qualquer coisa que ele tivesse. Irmãos, para mim... Este é o ponto mais chave... Do nosso relacionamento com Deus. Será que nós podemos dizer que já aprendemos a estar contentes com qualquer situação? Será que nós já aprendemos o que Paulo aprendeu? Ele diz no versículo 12... Eu sei estar abatido... Eu sei como ser abatido... E o que mais? Eu também sei ter em abundância... E eu sei como abatir... Em toda maneira... Olha só, eu estou instruído... Ele está instruído aqui, irmãos... Tanto a ter fartura... Como a passar fome... Olha que coisa interessante... Será que nós... Eu tenho agora uma pergunta bem específica para nós... Preste atenção... Todos vocês... Olhem para mim... Se você puder... Você já aprendeu a ter em abundância? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Sabe por quê? Você sabe por quê? Porque nós... Intuitivamente supomos... Que nós sabemos viver na abundância... E que nós também... Nós pensamos que não sabemos viver... Nos tempos de necessidade... E ao mesmo tempo... Nós pensamos que não sabemos como viver... Em tempos de necessidade... Então, quando você pensa na necessidade... Vem um desespero no seu coração... Então, quando você pensa em ter necessidade... Há esse desespero que vem ao seu coração... Mas eu sei que muitos irmãos aqui... Já viveram as duas fases... Mas eu sei que muitos irmãos aqui... Viveram em duas fases... Na hora da necessidade... Nós sobrevivemos... Nós estamos aqui... O Senhor nos conduziu... Mas para mim... O que é mais difícil não é... Aprender a viver na necessidade... Porque quando você não tem... Você não tem... Você não tem um carro... Você não vai querer sair dirigindo o carro... Que você não tem... Se você tem um carro... E não tem gasolina... Não tem... Se você não tem o carro... Mas não tem gasolina... Você não tem... Se você não tem o dinheiro... Para passar o ônibus... Você vai andando... Se você não tem dinheiro... Para o ônibus... Você vai andando... Não é fácil isso... É ou não é fácil? É ou não é fácil? Quantos aqui já tiveram momentos assim? É ou não é irmãos? É ou não é irmãos? O dia que você pode... Você come carne... O dia que você não pode... Você come ovo... O dia que você puder... Você vai comer carne... O dia que você não pode comer... Você vai comer ovos... E come... E você vai comer... Mas para mim... A pior coisa... É ter em abundância... É ter em abundância... E achar que não tem nada... E achar que não tem nada... Esse é um dos maiores pecados... Que nós cometemos... Em nossa vida... É quando... Às vezes nós achamos... Que está tudo ruim... Que tudo está ruim... Porque eu só tenho... Cinco mil dólares na minha conta... Está tudo muito mal... Não é verdade? Paulo está dizendo... Eu já aprendi a viver... Na necessidade e na fartura... Um outro aspecto... Eu quero mencionar... Que é muito importante... É que sempre nós esperamos... De Deus... A fartura... É ou não é verdade? Eu vou explicar isso... Nós sempre achamos... Que Deus... Sempre... Tem que enviar a fartura... Que Deus sempre... Tem que enviar a fartura... Salmo 23, 1... Diz assim... O Senhor é o meu pastor... E nada me faltará... Salmo 23, 1... O Senhor é o meu pôrido... Eu não vou querer... O versículo 2... Quem lembra? Que eu não lembro agora... E o versículo 2... Quem lembra? Eu não lembro agora... Ele me faz... Deitar... Coisa maravilhosa... Não é, irmãos? Me faz deitar... Em pastos verdejantes... Guia-me mansamente... Às águas tranquilas... Refrigera a minha alma... Sim, Deus é o que manda abundância... Mas cadê que a gente lembra... O versículo 4... Let's see who remembers verse 4... Sim, olhar... Without looking... Ainda... Que eu andasse... Pelo vale da sombra da morte... Yea, though I walk through the valley of the shadow of death... Não temerei mal algum... I shall fear no evil... Por quê? Why? É interessante... O mesmo Deus que manda abundância... É o Deus que está com você... No vale da sombra da morte... So that's interesting... The same God who sends abundance... Is the same God who's with you... In the valley of the shadow of death... E por quê? Porque Deus quer nos ensinar... Deus quer nos ensinar... A caminhar em fartura... E caminhar em necessidade... God wants to teach us... To walk in abundance... And walk in need... Mas tem a última parte... Do versículo 4... Não coloca... Não coloca... Não coloca... Não coloca... O que acontece... No final do versículo 4... O que acontece... A tua vara... E o teu cajado... Me consolam... Thy rod... And thy staff... Console me... Quem é que gosta... De vara... E de cajado aqui... Quem gosta de vara... E de cajado aqui... Ninguém... Ninguém... Mas quando o Senhor... Está com a sua vara... Sobre nós... Seu cajado... Sobre nós... The Lord has his rod... Or staff upon us... É para o nosso cuidado... É para o nosso conforto... É para o nosso bem... Irmãos... É para o nosso bem... É importante... Jó... Foi um homem... Que ele tinha... Muitas coisas... Job was a man... Who had a lot of things... Mas um dia... Todas as coisas se foram... But one day... All of those things... Were gone... Seus bens... Os seus filhos... E até a sua própria saúde... E aí ele estava no chão... Todo cheio de feridas... E aí ele estava no chão... Todo cheio de feridas... Ele pegou... Um pedaço... Um pedaço de... Telha... Não sei... De caco... De barro... Não sei o que era... E ele raspava... Suas feridas... Feridas do seu corpo... E ele ia apenas... Scrape as wounds... No seu corpo... Tenho certeza... Que aqui nessa sala... Não tem ninguém... Que já sofreu... O que Jó sofreu... Eu tenho certeza... Que ninguém... Nesse sala... Nesse sala... Nesse sala... Nesse sala... O que Jó sofreu... Aí sabe o que a esposa dele falou? Mas você sabe o que a esposa dele falou? Por que você não amaldiçoa esse teu Deus e morre? Por que você não amaldiçoa esse teu Deus e morre? O que ela estava dizendo, irmãos? O que ela estava dizendo, irmãos? Enquanto Deus está te abençoando... Fica com ele... Ele é abençoador... Ele é bom... Ele é maravilhoso... Mas o dia que Deus permite que você vá para o vale da sombra da morte... Mas o dia que Deus permite que você vá para o vale da sombra da morte... Esse Deus não serve, não... Nós temos que tomar uma decisão... Nós temos que tomar uma decisão... E aí o que aconteceu? O que Jó respondeu, irmãos? E aí o que o que Jó respondeu, irmãos? Você se lembra? Você lembra? Nós... Você está louca? Você fala como uma louca? Nós receberíamos o bem de Deus, não receberemos os males? Eu vou repetir uma coisa que eu já falei muitas vezes aqui nesse lugar... Vale, deserto, tribulação... Tem dia para começar, mas tem dia para terminar também... Você crê nisso? Eu creio nisso... Porque esse é o Deus que é a minha fonte... Irmãos... Nós precisamos entender isso de Deus... No momento da fartura... Nós muitas vezes não percebemos que estamos em abundância... Quando é que nós percebemos que estávamos em abundância? Quando é que nós percebemos que estávamos em abundância? Quando a abundância está terminada e temos necessidade... E aí o seguinte... Eu quero que você veja isso... No momento da fartura... Nós não percebemos que estamos em abundância... Em um momento de abundância... Nós não percebemos que estamos em abundância... E nem atribuímos a Deus... O sucesso que nós estamos vivendo... Se eu tenho um bom carro... Um bom salário... Uma boa casa... Porque é... Que geralmente as pessoas dizem... Eu estudei... Eu trabalhei... Eu sou bom... Eu, eu, eu e eu... Eu, eu, eu... Não é verdade... A maioria das pessoas fazem isso... Eu não estou dizendo que é errado trabalhar... Nós temos que trabalhar... Trabalho é uma dádiva de Deus... A saúde é uma dádiva de Deus... Eu quero ver você ir trabalhar... Se você amanhã não tiver saúde para ir trabalhar... Mas nós precisamos entregar a Deus... A glória que pertence a Ele... Mas na hora da escassez... O que nós fazemos... Nós culpamos a Deus... Nós culpamos a Deus... Por que Deus? Nós dizemos... Por que Deus? Por que tu permites... Que isso está acontecendo comigo? Por que tu permites... Isso está acontecendo comigo? No mundo inteiro... As pessoas fazem isso, irmãos... As pessoas adoram outros deuses... Adoram imagens... As pessoas adoram dinheiro... Mergulham na prostituição... No adultério... Eles vivem na prostituição... Adulteria... Então quando vêm os problemas... Quando vêm as calamidades... Quando calamidades... Eles dizem... Deus não se importa conosco... Eles dizem... Deus não se importa conosco... Irmãos... A Bíblia diz... Deus diz assim... Eu honro... Os que me honram... Você crê nisso? Você entende isso? Você entende isso? Deus tem compromisso... Com quem tem compromisso? Com Ele, irmãos... Deus é um Deus de aliança... Deus é um Deus de aliança... Você entende isso? Deus tem uma aliança... Com aqueles que têm uma aliança com Ele... É uma promessa... Você é guiado por Deus... Em pastos verdejantes... Mas também você é guiado por Deus... No vale da sombra da morte... Mas também você é guiado por Deus... No vale da sombra da morte... Ele é um Deus... Que está de olho em você... Ele é um Deus... Que está de olho em você... E ainda que os seus inimigos... Se levantem contra você... E mesmo que os seus inimigos... Se o Senhor é o seu Deus... Se o Senhor é o seu Deus... Ele permite que uma mesa... Seja posta... Diante dEle... Na presença dos seus inimigos... Mas não quer dizer... Que você não tenha inimigos... Mas isso não significa... Que você não tenha inimigos... Vocês acham que... Pastor Ilamarques... É amado e adorado por todos? Vocês acham que... Pastor Ilamarques... É amado por todos? Vocês acham que... O Brother John... É amado por todos? Você acham que... O Brother John... É amado por todos? Claro que não! Claro que não! Eu poderia trazer... Uma lista de pessoas... Que não querem nem me ver... Nem a minha foto... Eu não posso fazer... Com que todos me amem... Mas Jesus disse... Por causa de mim... Vocês serão... Odiados das nações... As pessoas te amam... Enquanto você está fazendo... Tudo o que elas querem... E passando a mão na cabeça... O dia que você diz não... Acabou a amizade... É ou não é verdade? Infelizmente... Ou felizmente... Eu não sei... O que eu quero que você entenda... É que... Deus... É a nossa fonte... Deus não pode ser culpado... Pelos nossos problemas... Porque se Deus é o seu Deus... No dia da fartura... Se você aprendeu... A viver em fartura... Você saberá viver... No dia da escassez... Porque Ele... Te guiará... Com a sua mão... Paulo era guiado... Pela sua mão... Veja o que aconteceu aqui... Irmãos... Deus levantou... A igreja mais pobre... Em outro lugar... Para enviar uma oferta... Para a vida de Paulo... Para enviar uma oferta... Para a vida de Paulo... Não fique com medo... Irmãos... Não tenha medo da fome... Não tenha medo da fome... Porque Deus levanta... Porque Deus levantou... Os corvos... Para alimentarem Elias... Deus levantou os corvos... Para alimentarem Elias... Porque... Acerta Elias... Porque na realidade... Se você pensar... Os corvos comiam carne... Porque se você pensar... Os corvos comiam carne... Mas eles traziam a carne... Para Elias... Mas eles traziam a carne... Para Elias... Esse é um milagre de Deus... Irmãos... Isso é um milagre de Deus... Depois Deus levantou... Uma viúva... Para sustentar o profeta... E aí... Deus levantou... Uma viúva... Para provar... Para o profeta... Que maravilha... E por que você está com medo? E por que você está ansioso? Por que você está ansioso? Por que você está... Com esse problema... No seu coração? Por que você tem... Esse problema no seu coração? Não fique assim... Que você vai ficar doente do coração... Não faça isso... Ou você vai ficar doente do coração... Deus é o que provê para nós... Deus é o que provê para nós... Irmãos... Preste bem atenção... Irmãos... Preste bem atenção... Deus... Deus... Ele trabalha na nossa vida... Ele nos ensina... Ele nos ensina... O que Ele quer que nós façamos... Em tempos de abundância... Que nós sejamos instrumentos de Deus... Na vida de outras pessoas... Que nós sejamos instrumentos de Deus... Na vida de outras pessoas... Como o pastor... Como o pastor... Abençoando outras pessoas... Irmãos... Abençoando outras pessoas... Abençoando os que estão passando necessidades... Você é ou não é instrumento de Deus... Muitos têm a mão sempre aberta para receber... Mas a mão sempre bem fechada para dar... Mas a mão muito fechada para dar... O que nós precisamos... É abrir o nosso coração... O que nós temos que fazer... É abrir o nosso coração... Ai pastor... Mas eu sou uma pessoa que abençoa... Glória a Deus... Que a glória seja dEle... A Bíblia diz em Eclesiastes... Lança o teu pão sobre as águas... Que depois de muitos dias... O que vai acontecer... Você o encontrará... Olha que coisa maravilhosa... Quem lança pão hoje... Depois de muitos dias... Vai encontrar... Mas não espere comer... Desse pão que você lançou hoje... A vida inteira... Lance o pão hoje... Lance o pão amanhã... Ele diz... Reparte com quatro... E ainda com cinco... Ou com sete... Se não me falha a memória... É o que Deus espera de nós... Um outro aspecto... Que Deus faz para cuidar de nós... É quando Ele nos avisa... Aquilo que está para acontecer... A Bíblia diz... Que Deus não faz nada... Sem revelar os seus segredos... Aos seus profetas... Então tudo o que está acontecendo hoje... Já foi revelado antes... E o que vai acontecer amanhã... Está sendo revelado hoje... Olha... Quando nós olhamos para José do Egito... Quando nós olhamos para José do Egito... Ele foi lançado na prisão... Ele foi vendido como escravo... Ele foi arrancado do meio da sua família... De perto do seu pai... Ele já havia perdido a sua mãe... Tudo parecia uma grande injustiça... Tudo parecia ser uma grande injustiça... E o que Deus estava fazendo... E o que Deus estava fazendo... Deus estava preparando o futuro... Deus estava preparando o futuro... E nós às vezes não aceitamos... E às vezes não aceitamos... E nos revoltamos contra Deus... E nós nos revoltamos contra Deus... Ele foi para um país estranho... Ele foi para um país estranho... Para uma língua estranha... Viver como escravo... Para viver como escravo... Mas Deus o levantou... E Deus deu sonhos ao faraó... E Deus deu um dom a José... O dom para interpretar os sonhos de Deus... O dom para interpretar os sonhos de Deus... E o sonho do faraó foi... Sete anos de fartura... E sete anos de fome... E José então trouxe uma palavra de sabedoria... E Joseph trouxe uma palavra de sabedoria... Qual foi a palavra? Qual foi a palavra, irmãos? Qual foi a palavra, irmãos? Construamos cidades celeiros... E durante os tempos de fartura... Vamos armazenar os grãos... Para que quando cheguem os sete anos de fome... Tenhamos suficiente... Olha que palavra de sabedoria... Irmãos, quando Deus usa os seus servos... É para abençoar... Foi nesse momento que Deus levantou José... Irmãos, é muito importante nós entendermos o que Deus está fazendo... Porque no versículo 19 de Filipenses 4... Diz... O meu Deus... Eu pergunto... Você pode chamar Deus de seu Deus? Eu pergunto... O que Deus vai fazer? O meu Deus... Segundo as suas riquezas... Como que são as riquezas de Deus? Como são as riquezas de Deus? O que são eles? São limitadas? Deus não tem o suficiente para todos? Ou não... Deus abençoa aqui nos Estados Unidos... Porque os Estados Unidos é um país abençoado... Irmãos, quem é abençoado... É abençoado em qualquer lugar... Você crê nisso? O Egito não era um país abençoado não, irmãos... Mas sabe por que o Egito foi abençoado? Porque havia um servo de Deus naquele lugar... Olha a diferença... Quando você vai para um lugar... Pensando que o lugar é abençoado... Mas se você não estiver debaixo da cobertura de Deus... Na bênção de Deus... Não vai adiantar nada... Mas se você tiver a bênção de Deus... Você pode ir para qualquer lugar que Deus esteja te levando... No mínimo você será abençoado... E no máximo, pastor... A nação inteira será abençoada por sua causa... E não tenha pressa... Levou pelo menos 13 anos... Para José do Egito ser levantado... Como segunda pessoa do faraó... Às vezes nós começamos a caminhada com Deus hoje... E dizem... Cadê a mensagem do pastor que não se cumpre na minha vida? Às vezes nós ouvimos a mensagem... E dizemos... Onde está essa promessa que o pastor está falando... Que não está se cumprindo na minha vida? Comecei... Já tem um ano que eu sou crente... Olha, eu estou sendo fiel no meu dízimo já faz um mês... Eu estou sendo fiel no meu dízimo já faz um mês... E nada... Lança o teu pão sobre as águas... De graça recebestes... De graça dai... Abençoe... Não se preocupe... Deixe Deus cuidar... Dos outros através de você... Não é uma bênção... Não é uma bênção... Sabe qual é uma das maiores promessas que Deus fez para Israel... Tu emprestarás... Porém, tu não tomarás emprestado... Mas tem gente que acha que isso é uma maldição... Mas tem gente que acha que isso é uma maldição... Ah, mas eu... Toda vez esse irmão vem me pedir dinheiro emprestado... Meu Deus... Tu emprestarás... Porém, tu não tomarás emprestado... Se você vai emprestar... Porque tem, irmão... Ah, pastor... Estou vendendo um dos meus carros... Porque dá um problema sério... Depois que eu comprei essa caminhonete... É um problema... Todos os irmãos da igreja... Querem minha caminhonete emprestada... Depois que eu comprei essa caminhonete... Foi um grande problema... Todos os irmãos da igreja... Querem comprar o caminhonete... Isso é um problema... É um grande problema... É um grande problema... Não é um grande problema... Às vezes nós pensamos que é... Pastor, minha casa é muito grande... Pastor, minha casa é muito grande... Acabamos de mudar... Pastor, para a nossa casa... O pastor já pediu para ficar hospedado... Lá no quarto de hóspedes... E o pastor já pediu para ficar hospedado... No quarto de hóspedes... O meu Deus... Segundo as suas riquezas... Ele suprirá... Todas... Diga comigo... Todas... Todas... Outra vez... Todas... Diga as minhas... Todas as minhas necessidades... Diga... All my needs... Você crê nisso? Qual é a sua necessidade? Qual é a sua necessidade? Não existe necessidade grande... Ou pequena para Deus, irmãos... Deus supre... Todas as nossas necessidades... Qual é a sua necessidade emocional? Aí, pastor... Neita... Neita... O senhor acredita, pastor... Que o Neita não foi na minha casa? Do you believe that... Neita didn't go to my house? Yeah, I get to translate... It's getting good, isn't it? Deus supre... As necessidades financeiras... God supplies financial needs... Físicas... Physical needs... Emocionais... Todo tipo de necessidade... Every type of need... Mas nós temos que dizer a Ele... But we have to tell Him... Nós temos que... Abrir o nosso coração... We have to open our hearts... Abra sua Bíblia em 1 Pedro... Capítulo 5... Versículo 6... Open your Bibles to 1 Peter... Chapter 5... Verse 6... E aí nós vamos... Fechar com esse texto... And we're gonna end it with... This text... 1 Pedro... 1 Peter... Capítulo 5... Verse 5... Versículo 6... Preste atenção no que diz esse texto... Pay attention to what this text says... Esse texto diz assim... This verse says this... Dá um tempinho só para o meu... Intérprete achar aqui o texto... Esse mesmo... Just a moment while I find it here... It's gonna be on this... Ok... Diz assim... Humilhai-vos, pois... Preste atenção, irmãos... Humilhai-vos, pois... Onde? Debaixo... Da potente... Mão... De Deus... Para que a seu tempo... Vos exalte... Preste atenção nisso... Põe em inglês, por favor... Pay attention to this here... You can read now... 1 Peter 5... 6... Humble yourselves, therefore... Under the mighty hand of God... That he may exalt you... In due time... Aonde que é para nós... Nos humilharmos, irmãos? Where should we humble ourselves? Debaixo de onde? Under... Under where? Debaixo da mão do pastor... É isso? Under the hand of the pastor... Is that what it says? Não... No... Debaixo da mão de Deus... Under the mighty hand of God... Então isso quer dizer que Deus também humilha... So this means that God also humbles himself... A Bible diz lá em 1 Samuel... Quando Ana teve Samuel... Ela cantou o Senhor... Quando Ana teve Samuel... Ela disse assim... O Senhor é quem... Exalta... O Senhor é quem... Humilha... Ela disse... It's the Lord whom exalts... And the Lord whom humbles... Então... Pedro está dizendo... Humilhai-vos... Debaixo da potente mão de Deus... So Peter está dizendo... Humble yourselves... Under the mighty hand of God... Com qual propósito? Com qual propósito? Para que no tempo... Dele... Ele faça o que? Ele mesmo... Nos exalte... Agora... Como nós devemos fazer isso? Como é que nós nos humilhamos... Diante de Deus? O versículo 7 responde... O versículo 7 diz... Lançando sobre Ele... Toda a nossa ansiedade... Versículo 7 diz... Casting all your care upon Him... Então isso quer dizer que... So this means that... Quando nós estamos em uma situação... De ansiedade... E Deus está querendo nos humilhar... When we are in a situation of anxiety... God is wanting to humble us... Coloca a sua mão aqui assim, por favor... Coloca a sua mão aqui... Com força... Com força... Olha... Eu estou querendo levantar... Ele está apertando... E eu quero levantar... Olha... Eu estou querendo levantar... Ele está pressando... Eu quero levantar... Está difícil... Isso representa o que muitas vezes... Deus está querendo fazer com a gente... Seria muito mais fácil a gente... Relaxar e abaixar logo... A gente fica tentando levantar... Quanto mais a gente tenta levantar... Mais ansioso a gente fica... E o mais que tentamos levantar... O mais de ansiedade que temos... É melhor se render logo... It's better to surrender... Porque quando nós nos rendemos... O Senhor mesmo nos levanta... Porque quando nós nos rendemos... O Senhor mesmo nos levanta... E agora não precisa ser fazer força... E agora não precisa ser fazer força... E agora não precisa ser fazer força... Onde está a sua ansiedade... Onde está a sua ansiedade... Conforme-se... Com aquilo que Deus está trazendo sobre você... Imagine José indo para o Egito, irmãos... Imagine Joseph indo para a Egito... Mas eu não me conformo, Senhor... Eu sonhei... Que os feixes dos meus irmãos... Se curvavam diante de mim... Agora eu sou um escravo... Eu sonhei que... Onze estrelas... O sol e a lua se curvavam diante de mim... Não, Senhor... Não, Senhor... Eu não vou para o Egito... Eu vou fugir... Você sabia que às vezes... A melhor maneira de Deus nos submeter... Nos tornando escravos... Porque às vezes deixando a gente livre... A gente não vai... Porque às vezes... Quando Ele nos deixa ser livres... Nós não vamos... Então às vezes... A maneira de Deus nos humilhar... É deixar passar necessidade financeira... Então às vezes... A melhor maneira de Deus nos humilhar... É deixar passar necessidade financeira... Fica longe... Que agora eu tenho outros amigos... Porque agora eu tenho outros amigos... Não... Não faça isso... Eu não preciso de você... Já viu... Marido e mulher falando isso... Um para o outro... Eu já vi... Eu já vi demais... Porque eu agora tenho... Meu próprio trabalho... Tenho meu próprio dinheiro... Você agora vai comer o pão... Que o diabo amassou... Agora você vai comer o pão... Que o diabo... Neatou... Neatou com o K... E D... Ok... Obrigado... Baked... Baked... É um hominê... Eu não sei... Olha só irmãos... Olha isso irmãos... A maneira de se humilhar... Porque é Ele... Diga comigo... É Ele... Porque Ele é o Deus... É Ele... Deus... Dizendo, sede sóbrios e vigiai. Porque o diabo vive onde? Como um besouro. Não, como um leão. Só esperando uma oportunidade. Para te lançar aquela ansiedade. E o pastor pregou que você falasse com Deus e cadê até agora nada. Como é que é? Como isso vai acontecer? Você vai continuar com essa cara de paz? Não adianta nada. Não vai acontecer nada. Isso é o diabo falando. O que a gente faz com o diabo, irmãos? O que a gente faz com o diabo? Para trás de mim, satanás, fora daqui! Por quê? Porque Deus nos deu autoridade espiritual para isso. Você quer aprender a viver na fartura e na necessidade? Faça de Deus a sua fonte. E faça de Deus a sua fonte. No dia da angústia, Ele estará com você. No dia da fartura, Ele estará com você. Você pensa que tem rico que não tem ansiedade. Você pensa que existem pessoas ricas que estão com plena paz porque são ricos? Você pensa que existem pessoas ricas que estão plenas de paz porque são ricos? Não. Saber viver na fartura é viver em paz. Certo de que nós estamos fazendo aquilo que Deus quer com aquilo que Ele deu para nós. Vamos ficar em pé e vamos orar ao Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Pela Tua Palavra. Ensina-nos, Senhor. A viver tanto em abundância como em necessidade. Deus, nós queremos dizer como Paulo nós queremos dizer posso todas as coisas em Cristo que me fortalece em nome de Jesus. Amém. Adore ao Senhor. Amém. Louvado seja Deus. Amém.